Semana Santa, e aqui na comida de quarentena a gente vai preparar essa deliciosa tortilha de bacalhau. Olha essa caramelização, meu amor, e ainda muito baratinho. Melhor torta de bacalhau que você já comeu na sua vida, você vai aprender agora. Essa receita é sim uma delícia, além de ser super prática e acessível. Esse período os peixes frescos estão, assim, uma raridade na vida. E não é seguro você também sair de casa à procura de peixes frescos. Então a gente vai utilizar o bom e velho bacalhau. Vou estar utilizando o bacalhau em lascas, que são tirinhas fininhas. É o mais baratinho que você encontra no mercado. E pra fazer o quê? Um prato que vão servir mais ou menos umas 4, 5 pessoas, a gente só vai estar utilizando 150 gramas de bacalhau. Então, assim, rende que é uma beleza, colega. Você compra bem pouquinho e faz uma pratada. A gente está na Semana Santa, que é a última semana da quaresma. E quaresma nada mais é do que uma quarenteners da boda antiga. Era um momento que a gente tirava, sim, pra ficar mais em casa, pra meditar, pra praticar jejum e cuidar mais da nossa espiritualidade. Então vamos aproveitar esse tempo ocioso que a gente está mais em casa, está mais com a família, pra se reconectar. Buscar o real sentido da Páscoa, que vai muito além do que aquela reunião familiar que podia estar, assim, tio, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo junto. A gente pode estar em energização, pensando muito positivo. Então na receita de hoje eu quero propor pra vocês mandar pra toda a família. E no domingão, agora, todo mundo abrir uma videoconferência e compartilhar esse momento que vai muito além da comida, né? Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário. Então o primeiro passo é muito simples. A gente vai precisar aqui, eu cortei duas cebolas em juliana, que são essas tirinhas fininhas. E nosso primeiro passo é colocar 10 dias de azeite. Batatas e bacalhau combina muito com azeite. Alho, que eu cortei em lâminas, mas corta da forma que você conseguir. Aqui eu tenho uns 4 dentes de alho. Deixa eu dar uma suada. Não é pra dourar. Agora a gente vai colocar pimentões. Os pimentões eu cortei em tirinhas fininhas. Pode usar o pimentão da cor que você tiver em casa, como também se você não curte pimentão. Não coloca. Não vai fazer a diferença nesse prato, tá? Nesse momento a gente vai colocar também as cebolas. O importante, antes de entrar na panela, a gente, ó, fazendo movimentos de fricção pra ajudar ela a despetalar com mais facilidade, tá? Uma pitadinha de sal. Isso vai ficar mais ou menos uns 20 minutos nessa panela até a cebola murchar bastante. Ó, gente, são essas tirinhas aqui lindas e maravilhosas, que muito se assemelham com as tiras do bacalhau. Então o que é que acontece? Quando eu misturar o bacalhau nessas cebolas, vai parecer que tem muito mais bacalhau do que a gente usou. Uma crueldade de coisa boa, né? Aí vamos fazendo tirinhas, ó, ainda menores, pra parecer com as cebolas. O bacalhau é dessalgado. Aqui eu fiz o processo de dessalga, mais ou menos 24 horas na geladeira, trocando a água, assim, umas três vezes ao dia. Olha a cremosidade e suculência dessas cebolas com o bacalhau. A gente dá uma refogadinha maior, mais ou menos uns cinco minutos só com esse bacalhau junto com essas cebolas, pra eles chuparem todos os sabores e ficar, assim, uma delicinha só. E agora eu vou estar utilizando azeitona preta, porque azeitona preta e bacalhau, pra mim, assim, é a única forma que eu gosto de azeitona. Quando eu compro o meu vidro de azeitona, eu tiro toda aquela salmoura e no mesmo pote eu vou colocar minhas azeitonas com azeite. A minha já é sem caroço e eu vou amassar, ó. Abro e vou rasgando ela em pedaços menores. Vou temperar com um pouquinho de pimenta preta. E daí eu tenho essa misturinha deliciosa, maravilhosa, suculenta. A gente vai precisar dessas batatinhas que a gente pré-cozinhou. Ela tá aqui, ó, cortadinha ao meio e depois em tirinhas. Mas você pode cortar cubinho, da forma que você tiver mais habilidade. E a gente pré-cozinha até ela ficar macia, cozida. E o que vai dar liga e textura nessa tortinha que vai ao forno são o quê? Ovos. A gente vai usar seis ovos e é sempre ideal quebrar um a uma parte. Nesse momento é muito importante a gente utilizar um garfo. Fura todos. A gente também vai consertar sal. Um pouquinho a mais de sal. Lembrando que o bacalhau já é bem salgadão. Um pouquinho mais de pimentinha. A gente vai finalizar agora com salsinha picada. Tem tudo que é lugar. Se não tiver também não é fundamental. Agora o último passo super simples. Que é untar uma assadeira com 10 dias de azeite de novo. Bastante azeite. Aqui eu tenho um pedacinho de queijo parmesão. Mas você pode usar o queijo da sua preferência de verdade. Até mussarela aqui vai ajudar a dar uma gratinada e ficar delicioso. Agora a gente vai levar para o forno pré-aquecido a 180 graus até mais ou menos uns 30 minutos. Até que ele fique douradinho. Olha isso. Me transportou para a infância. Quando eu ficava olhando, desejando a comida. Até chegar a hora do almoço. O cheiro bom invadir na casa. A família reunida. Que essas sensações que eu estou tendo agora, vocês possam ter em casa também. Essa tortilha de bacalhau, além de super baratinha, ainda é a melhor torta que você já comeu na vida. Sua quarentena nem vai ficar tão ruim assim. Só faz. Só faz.